Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo e eu serei o filtreão de mais uma conversa aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a Apocalipse, nós falaremos um pouquinho sobre o fim das coisas, uma perspectiva luterana, compreender um pouquinho como nós luteranos entendemos o livro de Apocalipse e como interpretar até mesmo o livro de Apocalipse. Então, seja muito bem-vindo. Vamos à apresentação dos convidados. Nós temos aqui o Matheus, que vocês já conhecem, que é um dos administradores da página. Matheus, traz uma salvação aí. Salve, galera! E nós temos aqui o professor e diretor do Seminário Concórdia, o professor Gerson Linden. Professor, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! É um prazer muito grande estar aqui com vocês e podermos conversar sobre um tema tão interessante. Amém! Professor, antes da gente conversar especificamente sobre o tema, tem uma coisa que a gente sempre gosta de fazer com os nossos convidados, é de contar que eles contem um pouquinho sobre a história de fé deles. Então, como que foi a história do Senhor até chegar onde o Senhor está na Igreja Luterana? Muito bem! A minha história de fé começa quando foi derramada água sobre a minha cabeça, quando eu tinha 20 dias de vida, na comunidade São Paulo de Novo Hamburgo, e quando fui batizado em nome do Deus Triúno. E ali começa o trabalho de Deus na vida desse pecador aqui. Nascido numa família cristã, meus pais eram luteranos, a minha mãe ainda viva, ela é luterana, e me levaram então muito cedo ao batismo, e depois à igreja, à escola bíblica, e à confirmação, enfim. E depois na juventude, eu tive uma trajetória bastante longa até na juventude luterana, dentro da comunidade, também no distrito, na própria GELB, na juventude evangélica luterana do Brasil. E tudo isso são momentos muito importantes, muito caros para mim, para a minha vida. Mas eu devo dizer que aquele primeiro evento do batismo foi o fundamental. E assim como Lutero nos lembra, a gente não apenas foi batizado, mas nós somos batizados. Deus, pelo seu Santo Espírito, nos deu um novo nascimento. E esse é um marco para a vida. Ali começa realmente uma nova etapa da vida. Tudo que vem depois é consequência. Vamos conversar. Antes de entrar aos temas de Apocalipse, é necessário a gente fazer uma contextualização sobre o Apocalipse, esse livro que, às vezes, as pessoas ou os cristãos acham que dá medo. Eu mesmo tinha um temor de Apocalipse, tinha um medo de Apocalipse. Até esse nome, Apocalipse, já dá uma coisa que você fala, meu Deus. Porque, de fato, ultimamente, esse livro tem, por muitos pastores, infelizmente, no meio da igreja cristã brasileira, tem usado esse livro para dar medo nas pessoas, para dar medo nos cristãos. Enquanto, na verdade, não é esse o objetivo. Mas, para introduzir, de fato, as pessoas que estão nos ouvindo no livro de Apocalipse, o senhor poderia nos falar quem seria o autor desse livro, qual o contexto, a finalidade, o estilo literário e a aplicação pessoal deste livro? Muito bom. Essa é uma bela pergunta, Vitor, para a gente começar a conversar. O autor, ele se identifica como sendo o João, alguém que é uma testemunha de Jesus Cristo, que é companheiro na tribulação, como ele mesmo diz, e está numa ilha chamada Pátomos, por causa da palavra de Deus, diz lá. E entendemos isso, e os pais da igreja nos ajudam a entender, que esse João é o mesmo João que foi um discípulo de Jesus, um dos doze, que escreveu também o Evangelho e as Epístolas, e que escreve enquanto está, por assim dizer, exilado por causa da pregação do Evangelho. O contexto, bom, nós estamos no final do primeiro século da Era Cristã, provavelmente lá pelo ano 95. Pelo que se sabe, ao contrário de uma opinião muito popular que rola por aí, não era um período em que os cristãos estariam sendo abertamente perseguidos violentamente. Mas havia algum tipo de perseguição. Uma perseguição, de certa forma, um pouco velada, mas real. E isso está no contexto do livro. E isso é importante que a gente perceba, porque muito do livro vai refletir essa situação em que a igreja é uma igreja, que sofre dentro da sociedade, seja de forma moral ou até mesmo, por vezes, de forma violenta. Como viria a se concretizar de maneira ainda maior a partir do segundo século. Quanto à finalidade do livro, essa é uma pergunta bastante importante, porque é muito comum que se associe o livro de Apocalipse com duas coisas. E eu gostaria de dizer que essas duas, uma delas é equivocada e a outra não é tão exata. E quais são essas duas coisas? Primeiro, pelo próprio termo Apocalipse. Apocalipse é um sinônimo, hoje pelo menos, é um sinônimo de fim do mundo, desastre, destruição, enfim. Alguma coisa muito ruim. Tem até filmes com esse nome, Apocalipse Now, por exemplo. É um filme lá que conta a história de um militar maluco que ficou no Vietnã e criou lá um gueto para ele, uma coisa assim bem bizarra mesmo. O Armagedon é outro filme que fala de catástrofe. Então, o nome Apocalipse acabou sendo associado com uma imagem de destruição, de juízo. E, na verdade, Apocalipse é uma palavra grega, Apocalipsis, que significa simplesmente revelação. E se a gente olha nas traduções da Bíblia, normalmente ela começa, esse livro começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Então, não tem nada a ver com destruição. Tem a ver com Jesus Cristo nos revelando algo. E aí vem o segundo ponto, que me parece extremamente importante. Quando se fala do livro do Apocalipse, normalmente se diz, ah, é o livro do fim do mundo. Ah, é um livro que fala sobre o fim do mundo. Sim, ele fala do fim do mundo. Mas Mateus também fala do fim do mundo. Pedro também fala do fim do mundo. Paulo fala também. Então, o livro do Apocalipse não é o livro sobre o fim do mundo. E aí tem uma curiosidade, viu, Mateus, Vítor e demais que nos ouçam. Interessante que tem uma palavra que se notabilizou por tratar sobre as coisas do fim, que é a palavra escatologia, que vocês conhecem bem. Escatologia é o estudo das últimas coisas. E esse termo vem de uma palavra grega, eskaton, que significa o final, o último, a última coisa. E aí vem a curiosidade. O livro do Apocalipse nunca usa o termo eskaton para falar do fim do mundo. Mas ele usa o termo eskatos, que é uma palavra masculina, para falar daquele que é o primeiro e o último. Ou seja, Jesus Cristo. Isso já aparece no primeiro capítulo, depois no segundo capítulo e lá no capítulo 22. Jesus é o primeiro e o último. E por isso eu diria assim, né, a finalidade do livro. A finalidade não é falar do fim do mundo. A finalidade é falar daquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando a gente entra no livro, você já precisa entrar nele sabendo. Eu não vou entrar no livro que é, primeiro, de destruição, apesar de que ele fala também, de juízo. Tudo isso ele fala. Mas não é o tópico fundamental dele. E além disso, ele não é um livro que se concentra no fim do mundo. Ele é um livro que se concentra naquele que é o primeiro e o último, Jesus. E isso, então, Vitor, diante da tua pergunta, ele nos coloca num outro patamar de leitura. Quer dizer, quando eu vou ler esse livro, eu não vou lê-lo como um livro que me ameaça sobre o fim. Eu vou ler esse livro como um livro de consolo, porque a igreja vivia um tempo muito difícil, como ela vive ao longo da história, e este livro traz um conforto, um consolo, um fortalecimento, porque o grande tema do livro, eu vou arriscar aqui, tentar colocar numa frase, isso é muito complicado, mas em todo caso pode ser questionado, claro, mas numa frase eu diria, o grande tema do livro é Jesus Cristo é o vitorioso contra as forças do mal. O diabo, seus anjos, todas as forças do mal. Jesus Cristo é o vitorioso. E quem está com ele é vitorioso também. É vitorioso porque ele morreu na cruz, porque ele entregou-se pelo pecado do mundo e já não há condenação sobre nós. Essa é a perspectiva do livro. Então, acho que esse é um ponto que eu diria é o absolutamente fundamental quando lemos o livro do Apocalipse. Se nós vamos lê-lo como um livro de destruição ou simplesmente sobre o fim do mundo, nós estamos lendo de uma forma equivocada. no meu entendimento. Quanto ao estilo literário, mais tarde vão aparecer outros livros, aliás, já havia antes também, que se chamavam Apocalipses, que se torna até um gênero literário que usa muito de figuras, usa muito de uma linguagem simbólica, e por isso é importante que a gente tenha determinadas chaves, eu diria assim, para entender esse simbolismo do livro. E isso é típico da época. Talvez hoje até nós estranhamos muito quando lemos o Apocalipse e vemos tanta figura. O próprio Martinho Lutero teve suas dificuldades originalmente com isso. Mas se nós vamos para o contexto literário, veremos que era uma literatura que havia também, que tinha conhecimento das pessoas da época. Você falou também da aplicação pessoal. E a aplicação pessoal é esta. Aqui neste livro eu tenho uma revelação de Jesus, em que Ele prepara a sua igreja para tempos difíceis que ela vive, mas em que Ele diz, eu sou o vitorioso, fiquem comigo, e aí vocês estão bem. Vocês podem até ser perseguidos, e até mortos por causa da fé. No entanto, vocês estão comigo. Não só agora, mas na eternidade. Eu acho que isso assim, Vitor e Matheus, para a gente começar, seria importante. Eu não sei se gostariam de comentar um pouco mais sobre esse aspecto introdutório. Sim, sim. Uma pergunta que me veio agora, e a que o senhor estava falando sobre, é que ele deixa claro ali, o escritor, evidentemente, o apóstolo João, deixa claro que ele estava, que é ele que escreve. Mas nós temos um outro livro, chamado Apocalipse de Pedro, que é evidentemente um apócrifo. Como que nós sabemos que de fato foi o apóstolo João que escreveu, e sem ser uma outra pessoa que escreveu pelo apóstolo João? Como acontece com o Apocalipse de Pedro? Isso acontece com o Apocalipse de Pedro. Na verdade, não foi Pedro que escreveu. Como nós sabemos que foi João que escreveu o Apocalipse? Essa é uma boa pergunta também, até porque havia, na época, eu diria desde, pelo menos dois ou três séculos antes de Cristo, havia o que se chama da literatura pseudoepigráfica. Pseudoepígrafo significa alguém que coloca um nome que não é o dele. Por exemplo, o livro de Enoque, que, ao que tudo indica, tem mais de um autor e é escrito em épocas diferentes, e não foi o Enoque que escreveu. O Apocalipse de Baruch, aquele que era o secretário do Jeremias, e assim por diante. O Apocalipse do Pedro tem até um outro Apocalipse de João. Há vários desses Apocalipses. Quando você lê essa literatura e compara com o nosso livro de Apocalipse, do Novo Testamento, logo nota que há uma diferença marcante. Este livro aqui é um livro cristão. Os outros são livros de origem judaica e que são altamente especulativos. Esse livro tem, por trás dele, um autor cristão, sem dúvida nenhuma. Eu até diria assim, mesmo que se questione que este João aqui não seja o Apóstolo João, isso não tiraria autoridade desse livro, pelo seu conteúdo. Agora, há amplo testemunho na Igreja Antiga de que tenha sido, de fato, o Apóstolo João o escritor. Então, nós não temos realmente motivo para levantar grandes questionamentos. Na Igreja Antiga, era muito tranquilo dizer, olha, esse aí foi o Apóstolo João que escreveu. Mas eu digo novamente, mesmo que alguém questione isso, mesmo que alguém levante o questionamento quanto à autoria joanina, isso não muda o conteúdo do livro. E o conteúdo do livro é o que é o mais fundamental. Mas, em todo caso, se alguém pergunta que certeza que eu tenho de que o autor é o Apóstolo João, bem, a certeza que eu tenho é do testemunho antigo, do próprio conteúdo, inclusive da própria linguagem. Nós temos uma terminologia no Apocalipse que aproxima, de certa maneira, com o Evangelho de João, por exemplo. Um fato curioso, aqui no Apocalipse, nós temos uma menção, no capítulo 19, em que Jesus é chamado de Logos Teu, a Palavra de Deus. E somente o João, no Evangelho dele e no início da primeira epístola, chama Jesus de Logos, de Palavra ou Verbo. Quer dizer, isso é um dos pontos que a gente poderia elencar. Mas, em todo caso, pais da igreja, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, o próprio Cânone de Muratório, Hipólito, tantos outros, testemunharam que era o apóstolo João o escritor. Isso me parece que nos basta. Mas, novamente, o conteúdo do livro é o que, de fato, mais chama a atenção. Sim, tem razão. E a questão da aplicação pessoal, para aqueles especialmente, que veem o Apocalipse, como nós já mencionamos aqui, como sendo um livro que só trata da ira de Deus, mas, Pense em Tua Apocalipse, é um livro em que a igreja sofre, mas sofre junto com Cristo e, no fim, Cristo voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva. Eu acho que, quando nós temos um olhar de amor, de um Deus amoroso, que ama o seu povo, que ama a sua igreja, nós olhamos para o Apocalipse como sendo um livro de esperança. Esperança de que Cristo voltará, de que Cristo destituirá os poderes daqueles que são contra a igreja e salvará o seu povo do sofrimento que, desde o início da história da igreja, nós sofremos. E, até entra mesmo a interpretação milenista, de que o milênio é simbólico, porque, desde sempre, a igreja reina com Cristo, Cristo reina sobre a igreja. Então, nós devemos ter esse olhar sobre o Apocalipse. É, vamos chegar lá, exatamente. Eu não vou antecipar a coisa. Então, pastor, sobre a gente pega o livro de Apocalipse para ler, a gente se depara com algumas abordagens hermenêuticas para o livro, que são algumas escolas que vão interpretar ele com óticas diferentes, que é aquela questão do preterismo, do historicismo, do futurismo e do idealismo. Eu, particularmente, eu gosto muito do historicismo e do preterismo, mas a maioria das pessoas que eu conheço é futurista. Você pode explicar para a gente o que são essas escolas e, sim, se a gente se prende a uma só delas, como é que faz essa interpretação? Por favor. Sim, Matheus, né? Pois é. Essa é uma pergunta interessante, porque, como ele é um livro que, pela forma como ele é escrito, pela sua linguagem, ele imediatamente gera essa questão hermenêutica. Como é que eu devo lê-lo? E a pergunta sobre essas quatro escolas interpretativas tem muito a ver com uma outra pergunta. A que se refere o livro? A que época se refere o livro? Então, por exemplo, a escola preterista, que é bastante utilizada na academia, eu diria assim, pelos estudiosos do livro do Apocalipse, acadêmicos, essa escola diz o seguinte, esse livro, ele fala do primeiro século da era cristã. Então, quando eu vejo lá, por exemplo, os monstros no capítulo 13, às vezes traduzido como pestas, eu entendo que isso se refere ao Império Romano que dominava o mundo de então. Assim também a Babilônia, que aparece lá no capítulo 17, enfim, todo aquele mal que o livro declara existir se aplicaria à realidade corrente de João. Isso é o preterismo. O historicismo é uma escola interpretativa que procura ver dentro do livro eventos ao longo da história. Então, a gente vai começando a olhar, por exemplo, o capítulo 2 e o capítulo 3 que fala daquelas sete igrejas, aquelas chamadas sete cartas, que eu prefiro chamar de sete declarações às igrejas, sete mensagens às igrejas. E aí, a escola historicista, ou pelo menos alguns dessa escola, vão dizer o seguinte, cada uma daquelas sete igrejas representa uma época da história humana. Então, Éfeso, por exemplo, representaria a igreja lá do primeiro século e assim vai, até chegar lá em Laodiceia que seria a igreja dos últimos tempos. Isso basicamente é o historicismo. E aí, o pessoal vai ler o livro e vai ver, de repente, num determinado capítulo, uma referência a Martinho Lutero, por exemplo, ou uma referência a Hário, arianismo, e assim vai. O futurismo, que é, de fato, no meu entendimento, a escola mais popular, aquela que talvez as pessoas originalmente têm quando olham o livro pela primeira vez, é a que interpreta que tudo no livro fala sobre o futuro, fala sobre a escatologia futura, sobre o fim do mundo, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, tudo acontece lá no final. Essa é a escola futurista, também chamada de escatológica. E a escola idealista, também, ela tem outros nomes também, mas idealista talvez seja o mais conhecido, é aquela que propõe que o livro do Apocalipse, ele deve ser entendido como uma grande, uma grande metáfora, ou um grande símbolo. Até tem gente que usa o exemplo das crônicas de Nárnia, que todos conhecem, provavelmente, do Lewis, que ele cria um mundo à parte e há elementos naquele mundo à parte, por exemplo, aquele leão, o Asla, que nos lembra a pessoa de Cristo. Não é que ele seja Cristo, mas nos lembra naquele mundo imaginado. Então, a escola idealista entende que o livro do Apocalipse é uma grande alegoria, em que há pontos de contato com a realidade, de fato, mas que a gente não deveria cuidar tanto dos detalhes e procurar achar em cada detalhe alguma coisa que se relacione diretamente a um evento da história, mas deveríamos ler o todo do livro. Eu até dou um exemplo aqui, lá na UBRA, na Capela da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil, tem um quadro de Martinho Lutero diante do Imperador. E aí tem uma coisa muito curiosa. Você consegue ver bem o quadro quando você está distante dele. Se você ficar lá uns 10 metros dele, 15, você enxerga bem a cena. Se você chegar muito perto, você vai ver só uns pontilhados. Não vai enxergar bem. É um exemplo que eu poderia usar para o entendimento do livro do Apocalipse. Às vezes, a gente pega lá um determinado texto, aquela segunda praga, o que ela realmente significa, a segunda trombeta, o que é isso de que o mar de repente fica com um terço de sangue. E aí as pessoas começam a procurar, ah, isso aqui pode ser ou então alguma coisa que caiu no mar, ou é um produto químico, ou é uma praga divina, enfim. E a escola idealista vai dizer, não, eu tenho que olhar o todo primeiro, a vitória de Cristo contra as forças do mal. Se alguém perguntar assim, qual é a que eu pessoalmente acho mais adequada, eu diria, cada uma delas tem algo de positivo. Cada uma delas tem. O livro, de fato, fala sobre a realidade do João, de fato, fala de eventos da história, de fato, fala sobre o fim do mundo. E também é verdade que tem uma grande mensagem com uma série de figuras. seria lá adotado pelo idealismo. Então, até onde eu posso dizer, da minha opinião e também de teólogos luteranos que tenho lido, não se adota uma delas como a escola correta, mas que há elementos dentro de cada uma delas. Existe um princípio hermenêutico luterano que é da lei e evangelho. Será que a lei e evangelho poderia ser aplicada ao apocalipse e como? Perfeitamente. Essa é uma questão extremamente importante. Não há dúvida de que lei e evangelho é uma ferramenta hermenêutica que se aplica a toda a escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus, pela sua palavra, nos confronta com o nosso pecado e, consequentemente, com a ira de Deus, mas ele também nos consola, conforta e fortalece com a sua mensagem de perdão, porque a ira dele foi colocada sobre o próprio filho dele na cruz. Então, também isso nos ajuda a ler o livro do Apocalipse, eu diria assim, de uma forma cristã, porque você pode ler o livro do Apocalipse, tem gente que lê esse livro simplesmente para tentar descobrir coisas. Lembra que eu coloquei no começo que o livro do Apocalipse nunca usa o termo escatom, fim do mundo, jamais ele usa esse termo, mas ele fala muito do escatós, aquele que é o primeiro e o último, ou seja, ele é um livro evangélico, ele é um livro cristão, ele confronta o pecado, ele confronta o mal, ele fala do juízo de Deus sobre o mal, mas ele diz para os cristãos, fiquem tranquilos, vocês estão comigo e eu protejo o meu povo, eu guardo o meu povo do mal. Então, de fato, não tem nem dúvida, lei e evangelho sempre é uma ferramenta fundamental na leitura da escritura, também no livro de Apocalipse. Então, galera, agora a gente vai passar para a próxima fase do podcast, que a gente vai falar um pouco sobre as teorias do milênio, mas é bom ter em mente isso que foi explicado na pergunta anterior, sobre as escolas hermenêuticas, que elas vão aqui encaixar nas teorias do milênio. E é algo que é muito falado na academia, também pelas pessoas populares. Se existe um milênio literal, se ele é simbólico, existem várias teorias, como o dispensacionalismo, que é muito comum entre pentecostais, ou o amilenismo, que é mais comum entre luteranos e presbiterianos, tem também o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo, e também eles vão ter algumas numerologias próprias para entender. Eles tentam interpretar os números de Apocalipse de uma determinada maneira. Reverendo, você pode explicar para a gente como cada uma dessas visões interpreta o livro, o milênio, os selos, as trombetas, e, claro, dando mais destaque à posição que é defendida pela tradição luterana, por favor. Sim, claro. Basicamente, essas escolas interpretativas, elas tiram o seu nome do relato do Apocalipse, capítulo 20, evidentemente, quando se fala lá dos mil anos em que o dragão, que é Satanás, ficou preso, ou fica preso. Então, a grande pergunta é qual a relação que há entre esses mil anos em que Satanás está preso com a segunda e definitiva vinda de Cristo? Essa é a pergunta básica, que já havia desde a Igreja Antiga. Os pais da Igreja já se defrontaram com essa questão. Então, a pergunta é Jesus vem antes ou depois deste período? O período em que o Satanás está amarrado é anterior ou posterior à vinda de Cristo? Então, por exemplo, a escola pré-milenarista ou pré-milenista, essa escola vai dizer o seguinte, olha, a prisão de Satanás acontece antes da... Aliás, após a vinda de Cristo, o problema do pré-milenarismo, deixa eu já dizer de cara isso aí, o pré-milenarismo mais popular hoje, dispensacionalista, ele não fala apenas de uma segunda vinda de Cristo, mas a rigor ele fala de duas, ele fala de uma vinda de Cristo secreta, daria para dizer assim, quando ele levaria a Igreja embora deste mundo, inaugurando um tempo terrível na Terra, de sete anos, e depois disso, então, viria uma vitória de Cristo inaugurando mil anos de paz na Terra. ou seja, o milênio seria posterior à vinda de Cristo, e por isso pré-milenarismo, Cristo vem antes do milênio. Então, os dispensacionalistas, eles vão acreditar que no final desse milênio, depois que Jesus reina, Satanás vai ser solto, conforme está lá no capítulo 20, vai ter outra tribulação? É, na verdade, não outra tribulação, mas uma batalha, uma batalha final. Então, voltando aí a essa visão pré-milenarista, Cristo viria antes do milênio, ele inauguraria o milênio, aí há uma diferença entre o pré-milenarismo histórico, que foi até popular no segundo século da Era Cristã, e o pré-milenarismo dispensacionalista, que realmente nasceu no século XIX. Ele é relativamente recente, se a gente olhar para a história da Igreja. Mas ambos vão dizer isso, Cristo vem antes, inaugura esse período de mil anos, e após os mil anos tem o chamado pequeno tempo de Satanás, em que ele é solto, e que ele então provoca aí uma batalha final, quando então Cristo vem novamente em glória e derrota Satanás e o joga no lago de fogo. Esse é o pré-milenarismo. Importante dizer assim, o pré-milenarismo ele é basicamente pessimista quanto a história da humanidade. Não dá para esperar um grande progresso da humanidade, porque o mundo vai de mal a pior, vai passar por aqueles sete anos de tribulação, que será o ápice do terror sobre o mundo, e depois disso então virá o milênio. O pós-milenarismo tem uma visão diferente, muito diferente. O pós-milenarismo, em primeiro lugar, ele não entende que o milênio seja um tempo literal de mil anos, assim como o pré-milenarismo entende. O pós-milenarismo entende que o milênio é, na verdade, um longo período de tempo que pode durar até centenas de milhares de anos, em que gradativamente a humanidade vai se aprimorando. Se aprimorando como? Pela influência crescente do evangelho, da igreja, na sociedade. Então, o mundo vai ficando melhor. Ele vai ficando melhor a tal ponto que, de certa maneira, lá perto do final, praticamente o mundo todo está evangelizado. E aí, Cristo vem. Então, por isso, o pós-milenarismo. Jesus viria depois do milênio. A visão pós-milenarista, ela é, daria para dizer assim, a grosso modo, ela é otimista em relação à história. O pré-milenarismo é pessimista. O pós-milenarismo é otimista. As coisas vão melhorar. E quando alguém diz assim, ah, mas hoje está pior do que estava há cem anos, eles vão dizer, não, isso aqui é dentro de uma história de dezenas, centenas de milhares de anos, é coisa pequena, mas gradativamente o mundo vai melhorar. E o amilenarismo, ou amilenismo, ele, na verdade, foi proposto pelo Agostinho no seu livro Cidade de Deus e é adotado por boa parte das igrejas históricas, a igreja católica romana, por exemplo, a igreja ortodoxa, a igreja luterana, foi mencionada já também a igreja presbiteriana e outros grupos, o anglicanismo também, adota o amilenarismo. O que é o amilenarismo? É, na verdade, a proposta de que Apocalipse 20 deve ser interpretado assim como todo o livro do Apocalipse, levando em conta a linguagem simbólica. E o que é a linguagem simbólica? A linguagem simbólica vai nos dizer primeiro que os números do Apocalipse não podem ser interpretados literalmente. Aliás, o número mil na Bíblia, ele sempre que aparece, ele é um número que fala numa linguagem figurada. Não aparece tantas vezes, lá no Salmo, por exemplo, é falado das animárias, dos animais no campo, aos milhares, diz lá. Ele não está querendo falar de um número fechado. Ou quando Pedro vai dizer lá que um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Novamente, ele não está querendo fazer um cálculo aqui. O mil, ele é um número simbólico que significa algo completo. Ele nos lembra o dez dos dez mandamentos, multiplicado por ele próprio três vezes. Ou seja, é um tempo completo. Que tempo completo é esse? E aí, a chave para isso está lá nos Evangelhos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, quando Jesus cura um endemoniado, ele até é acusado lá de estar fazendo isso com o poder de Beuzebú, um poder diabólico. Jesus vai dizer, olha, não é bem assim. E aí, ele usa uma figura muito curiosa. Ele diz, quando você tem um valente, e o valente aqui é Satanás, você tem que, se você quer tirar dele o que ele tem, e é o que Jesus fez, ele tirou uma pessoa do domínio de Satanás, ele diz assim, você deve invadir a casa dele e amarrá-lo. É muito curioso que o verbo que Jesus utiliza lá em Mateus 12, 29, amarrar, é o mesmo verbo usado em Apocalipse capítulo 20, quando diz que o Satanás é preso. Na tradução em português é usado outro verbo, mas no original grego é o mesmo verbo. Ou seja, Satanás é preso com a obra de Cristo. Quando Cristo realiza a sua obra, na sua encarnação, no seu ministério de pregação, ensino, de expulsão de demônios, ele está amarrando Satanás. E isso é definitivamente feito na sua morte e ressurreição. Então, nós estamos vivendo o milênio. Essa é a posição do amilenarismo que os luteranos adotam. Nós estamos vivendo o tempo dos mil anos, que é um tempo simbólico, que é um paralelo, por exemplo, do capítulo 12 de Apocalipse, onde também lá fala de uma derrota do Satanás. E, no final, Satanás é solto por um pequeno tempo, só que aí algumas visões colocam esse pequeno tempo como uma grande batalha que vai levar muito tempo. Na verdade, se a gente for ler com cuidado o Apocalipse 20, é dito que Satanás é solto, ele vai tentar, então, reunir as nações contra a cidade santa, que é a igreja, o acampamento dos santos. No entanto, antes da guerra começar, diz lá em Apocalipse 20, versículo 9, desceu o fogo do céu e os consumiu. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, ele vai cuidar da sua igreja a tal ponto que, mesmo Satanás sendo solto, a briga não é com a igreja. Deus vai dizer assim, ó, Satanás, a tua briga não é com o meu povo, é comigo, e comigo você perde. E Deus o derrota completamente e o joga no lago de fogo. Então, novamente, de maneira resumida, essas seriam as escolas interpretativas do pré-milenismo, pós-milenarismo e o amilenarismo, né? E lembrando, então, que luteranos adotam essa visão do amilenarismo, dizendo que estamos vivendo o tempo do milênio em que Satanás está preso. Preso não significa que ele não possa fazer nada, mas que ele está limitado no seu poder. O Agostinho até usou a figura aquela de um cachorro que é amarrado, né? E que ele tem um limite. Se ele tem uma corrente, ele tem um limite que ele pode andar. Ele não pode fazer tudo. Ele não está solto. Assim, a gente poderia comparar com Satanás sendo limitado no seu poder, não podendo mais enganar as nações, como diz lá o Apocalipse 20. Por quê? Porque Cristo o derrotou pela morte de cruz e ressurreição. Professor, falando um pouquinho sobre essa questão de Cristo limitar o poder de Satanás, isso teria alguma relação com o Cristo Victor ou não? Sim, a gente pode usar essa linguagem do Gustavo Aulen. O ponto é que Cristo é o vitorioso. Isso não tem dúvida nenhuma, né? A morte de cruz, ela na verdade derrota Satanás. Por quê? O capítulo 12 do Apocalipse vai ter uma visão muito bonita lá, que no meu entendimento é um paralelo com o capítulo 20, quando é dito lá que por causa da vitória que Deus tem contra Satanás, ele vai dizer lá agora veio a salvação, foi expulso o acusador, aquele que acusa os irmãos, os cristãos de dia e de noite. E ele agora não pode mais acusar, porque ele não tem esse poder, ele não pode chegar diante de Deus, por exemplo, como ele fez na época do Jó, ele não tem o direito de chegar diante de Deus e dizer, olha Deus, ali está o Jó e se ele perder tudo, ele vai blasfemar de ti. Ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele é um acusador derrotado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Então, a vitória de Cristo, na verdade, é uma vitória que não vem de uma batalha que acontece entre exércitos. Infelizmente, algumas escolas interpretativas colocam essa batalha entre o bem e o mal, vamos chamar assim, como uma batalha de fato entre países do mundo, Estados Unidos, Israel, Rússia, China, etc. E, na verdade, não é isso. A batalha é entre Deus e as forças do mal. E essa batalha tem o vencedor de cara. Ele venceu com a sua morte e ressurreição. Ele é o vitorioso. Por isso que, nas cartas das igrejas ou mensagens das igrejas, ele sempre termina cada mensagem dizendo o vencedor e quem é o vencedor? É aquele que está com Cristo. Portanto, a nossa vitória já existe. Com Cristo somos vitoriosos. Isso não significa sucesso na vida. Não significa que eu vou ter propriedades, riquezas e não vou ter problemas na vida. Não, a minha vitória vai além disso. A nossa vitória é a vitória batismal em que nós recebemos um novo nascimento e estamos sendo agora encaminhados na nossa vida diária para uma vida que não termina, para os novos céus e nova terra. Então, sem dúvida nenhuma, o tema da vitória de Cristo é preponderante neste livro. Você está falando aí um pouco da vitória da igreja. É interessante ler o livro de Apocalipse como aquelas sete sessões paralelas, sabe? Que primeiro ele está entre os candeeiros, aí depois vai mostrar os selos, as trombetas, a tríade do mal que a gente vai falar daqui a pouco, vai mostrar o milênio, o juízo, etc. Eu acho muito legal que cada uma dessas sessões paralelas repete uma estrutura cíclica que sempre está apontando para a segunda vinda de Cristo. E também tem uma numerologia própria, por exemplo, os 144 mil selados que o número 12 significa Israel, ele está elevado ao cubo, ao mil, aí que significa completude, perfeição, e a gente vê que eles estão em uma posição de batalha, como um exército. E a gente vê lá em Romanos 11 que a igreja é o novo Israel. Então, a gente tira daí, a gente consegue interpretar que a igreja militante está aqui na terra expandindo o reino de Deus. E eu, particularmente, leio o Apocalipse de acordo com as palavras que Jesus falou a São Pedro. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu vejo essa história da igreja vencendo o reino das trevas enquanto está nesse mundo. Também por causa da primeira ressurreição que as pessoas passam da morte para a vida, que recebem o novo nascimento da água do Espírito e assim elas fazem parte do reino de Deus. Mas assim, ainda sobre esse tema do milênio, a gente tem algumas fraquezas dentro da teoria milenarista. Por exemplo, dá para perceber que existe uma dicotomia entre Israel e a igreja para os milenaristas. Parece então que Deus tem em dois povos. Também vai parecer que no final do milênio vai ter pessoas glorificadas vivendo com pessoas não glorificadas e teria uma revolta dentro de um reino de cetro de ferro de Cristo na Terra, por exemplo. Você pode um pouco falar desses problemas do milenarismo e algumas respostas ao milenismo para a gente, por favor? Eu acho, Matheus, eu acho que você já colocou a coisa de maneira bem clara, não sei se eu tenho muito a acrescentar sobre isso. esse problema de dividir a aliança de Deus com o povo em dois povos é realmente problemático. Eu costumo dizer que nós temos como uma das importantes chaves para entender o livro do Apocalipse os demais livros do Novo Testamento. Não é para menos que esse é o último livro da Bíblia. Se ele foi escrito por último ou se o Evangelho de João foi o último é de pouca importância, mas ele está lá no final do Cânone. Então, eu preciso ler o que vem antes. daí eu vou ler por exemplo a carta de Paulo aos Efésios quando ele vai dizer lá que Cristo uniu os dois em um. Ele uniu os dois povos, os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem gentílica num só povo. Existe uma só igreja. Jesus já naquela parábola dos lavradores maus, ele vai trazer uma palavra muito interessante lá em Mateus 23 quando ele vai dizer que Mateus 21 na verdade, quando ele vai dizer que o reino será tirado daquele povo que está lá e entregue a um outro povo que lhe produz os frutos. E esse outro povo nada mais é do que a igreja, que é um único povo. Não são duas alianças que Deus faz. Então, esse é um problema realmente muito sério que acontece no pré-milenarismo quando se fala da época da igreja como um parênteses. Essa é a linguagem usada, um parênteses em que Deus trata com a igreja. Depois ele retira a igreja do mundo e aí vai tratar novamente com Israel. E, novamente, a linguagem do Apocalipse como linguagem simbólica ela vai nos remeter para a mesma mensagem do Paulo. Existe um só povo de Deus. Você mencionou há pouco o capítulo 7 do 144 mil. Basta olhar ali as tribos que são mencionadas que não são exatamente as mesmas que temos lá no Antigo Testamento. Existem algumas irregularidades ali. por exemplo, não aparece Dan nem Efraim. Mas isso aí é uma outra questão que poderia ser discutida. Mas o importante quando a gente lê o capítulo 7 e vê aqueles 144 mil é olhar o que vem antes. Antes disso vem os selos. E aí o sexto selo fala, como você colocou muito bem, cada um daqueles ciclos chega no final ao fim dos tempos, ao juízo final. E aí ele volta. Por isso é uma linguagem cíclica. Ele volta. Só que veja, quando no sexto selo ele fala do juízo, ele termina perguntando assim, chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. Quem é que pode suster-se? Essa é uma pergunta que os profetas já faziam. Naum, por exemplo, fez uma pergunta muito semelhante. Quem é que pode ficar de pé no dia do Senhor? E aí vem o capítulo 7. E o capítulo 7 vai mostrar duas figuras. Ele mostra a figura de um exército de pé e ele mostra uma figura de 144 mil, que é um número representativo de todo o povo de Deus, 12 vezes 12 mil, todo o povo de Deus em todos os tempos. E depois ele traz uma figura de uma multidão inumerável. Uma multidão que veio da grande tribulação, que lavou suas vestiduras com o sangue do Cordeiro e que agora está diante do Cordeiro. Ou seja, eu tenho a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela igreja que está numa batalha não com armas humanas. A batalha é com o Evangelho. Essa igreja está batalhando aqui na Terra proclamando o Evangelho. Portanto, não é uma igreja que destrói, mas é uma igreja que age pelo amor. O amor de Cristo. Então, aí nós temos um problema muito grave dentro de algumas visões pré-milenaristas em que parece assim que a igreja vai vencer com uma batalha física, de fato, com um exército, com armas, com tiros, com bombas, arma nuclear ou sei lá o que mais, tudo. E esse é um grande equívoco. A luta não é com a igreja, a luta é com Deus. E Deus, por meio da igreja, com seu Evangelho, está gradativamente vencendo Satanás. Aquela vitória que foi obtida na cruz, ela é manifestada agora ao longo da história com a pregação do Evangelho. Então, nota que é uma leitura completamente diferente do livro. Esse livro não vai falar de uma batalha humana, ele vai falar da vitória de Deus, marcada lá no Calvário e na ressurreição e que se revelará plenamente na segunda vinda de Cristo. São Paulo fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra demônios e potestades, fala dessa uma batalha espiritual que a igreja enfrenta. mas assim, um ponto que eu acho interessante do pré-milenismo histórico é a questão da literalidade das profecias sobre um Messias já político, sabe, o Messias rei que muitos judeus esperariam. Mas assim, a gente lê na Bíblia e Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, não é como os reinos da terra. Então, como é que se responderia um pouco dessa objeção dos pré-milenistas sobre as profecias a serem cumpridas acerca do Messias como rei de Israel? Novamente, a gente precisa ler as profecias dentro do seu devido contexto. E Jesus leu para nós as profecias. Quando ele cumpre as promessas do Antigo Testamento, ele as cumpre não para criar um reino aqui neste mundo. Ele é muito claro nisso, você mesmo já mencionou. O meu reino não é deste mundo, ele vai dizer lá para o Pilatos. Quer dizer, o reino dele é o reino da graça. É o reino do Evangelho. Ele governa, na verdade, trazendo paz às pessoas, a paz do perdão dos pecados. Então, realmente, eu diria assim, é muito complicado até de argumentar porque é toda uma visão completamente diferente do que significa o próprio Salvador Jesus Cristo. Nós olhamos para ele a partir da Escritura e vemos e vemos nele o rei que veio inaugurar o seu reino aqui no mundo e a pregação dele e do João Batista dizem isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus e esse reino é um reino em que o Espírito Santo age por meio de Cristo para trazer perdão, paz e vida. Isso aparece lá, por exemplo, na pregação dele, aparece nos exorcismos também e vai aparecer de maneira fundamental depois na sua ressurreição. a igreja é enviada ao mundo com uma mensagem de perdão e vida e não com uma mensagem de batalha. Você lembrou muito bem lá a figura de Efésios capítulo 6 quando ele vai dizer a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, cristãos levantando bandeiras políticas até, político-partidárias, ideológicas, com uma mensagem de raiva contra esse aqui ou contra aquele ali e nós não vamos aqui falar de um lado ou de outro, mas quando isso acontece há um grande equívoco porque essa não é a postura da igreja cristã. Quando eu vejo cristão dizendo aí olha, se você votar naquele sujeito você não pode ser cristão e o outro vai dizer não, quando você votar no seu você não pode ser cristão. Isso é um reconhecimento de que nós estamos muito mal na nossa teologia. A teologia cristã ela não ataca as pessoas, ela ataca as forças do mal com o evangelho, não com forças deste mundo. Só para voltar um pouquinho só para voltar um pouquinho na questão dos dois povos tem um texto do Antigo Testamento que eu acho muito interessante para a gente entender essa previsão do que viria e o apóstolo Paulo meio que cumprindo essa profecia porque o profeta Ezequiel no capítulo 37 no verso de 22 ele diz assim Unificarei o povo numa só nação e terão um só rei sobre eles nunca mais estarão divididos em duas nações deixarão de se contaminar a si próprios com idolatria e outros pecados purificá-lo eis todas as abominações então serão o meu verdadeiro povo e eu serei o seu Deus Então veja a narrativa veterotestamentária é de que viria alguém ou seja Deus uniria o seu povo em uma só nação como o profeta Ezequiel diz e como o reverendo Gerson já citou o apóstolo Paulo em Efésios citando que há um só povo que não há mais e ele fala isso também em Romanos que não existe mais nem grego nem judeu mas todos são um em Cristo Jesus nós vemos que Deus tem um só povo e esse povo é unido pela fé eu só queria fazer esse complemento com o que o reverendo disse porque nós vemos que a narrativa do antigo testamento se complementa perfeitamente com a narrativa do novo testamento no sentido de Deus ser um só povo pela fé mas eu gostaria de entrar agora na questão sobre alguns alguns problemas entre aspas que existem no livro de Apocalipse que é justamente sobre a questão da tribulação o senhor poderia explicar para nós o que seria a tribulação existem diversas posições acerca disso se elas serão pós pré a volta de Cristo antes da volta de Cristo depois existem aqueles que defendem que a volta de Cristo vai acontecer durante a tribulação o senhor poderia explicar um pouco sobre essa questão as duas bestas também o anticristo e a Babilônia muito bem temos aí um bocado de coisas para olhar mas podemos começar lá pelo relato que os evangelistas nos trazem sobre aquele último discurso de Jesus mais longo que está lá no capítulo 24 de Mateus no capítulo 13 de Marcos e 21 lá em Lucas em que Jesus utiliza da figura da queda de Jerusalém que viria a acontecer 40 anos depois disso como uma tipologia para os tempos do fim e ele fala que já ali naquele momento na invasão dos romanos que aconteceu poucos anos antes do ano 70 ali haveria uma grande tribulação que nunca houve igual eu utilizo esse exemplo e aí também o livro do Apocalipse nos ajuda bastante para dizer que a tribulação é o tempo que nós estamos vivendo a tribulação é o tempo em que Satanás sabendo-se derrotado quer utilizar as forças que ainda tem para derrotar a igreja para derrotar os cristãos e aí eu acho que é bem importante a gente voltar lá ao capítulo 12 o capítulo 13 você mencionou há pouco as bestas os monstros é interessante como termina o capítulo 12 quando Satanás é derrotado veja o capítulo 12 tem aquela imagem da mulher e o dragão e uma mulher que dá a luz aí diz lá que o dragão primeiro ele quer acabar com o menino que nasceu que é é uma figura de Cristo sem dúvida nenhuma é o ungido como diz lá e ele não consegue ele então tenta atacar a mulher quem é a mulher a mulher representa a igreja cristã de todos os tempos já o povo de Israel vem desde Eva alguns vão dizer ah é Maria não também é Maria claro a mãe de Jesus mas é basicamente a igreja ele tenta destruir a igreja ele não consegue é o que acontece daí termina o capítulo 12 dizendo lá que o dragão vai atacar os restantes da descendência da mulher os que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus ou seja como ele não conseguiu derrotar completamente o Messias de maneira nenhuma pode fazer isso como ele não pôde acabar com a igreja cristã de forma nenhuma o que ele faz agora ele vai atacar individualmente os cristãos e aí aparecem os dois monstros o que vem do mar é um monstro horroroso que age com violência logo depois vem um monstro que vem da terra que parece um cordeiro mas quando abre a boca ele tem a voz do dragão o que representam esses dois monstros representam a estratégia de Satanás em atacar a igreja cristã não como um todo porque ele sabe que não pode derrotar as portas do inferno não prevalecerão contra ela como já foi lembrado aqui hoje então o que ele faz ele vai atacar com violência e ele vai atacar com uma ideologia a violência é a perseguição física concreta contra a vida dos cristãos que nós temos visto desde os tempos antigos aliás desde o antigo testamento mas particularmente após a vitória de Cristo na cruz e ressurreição e esse ataque violento de Satanás por meio do primeiro monstro ele acontece por exemplo com o império romano lá no primeiro século mas ele vai acontecer ao longo da história só que ao lado disso tem o segundo monstro o segundo monstro fala bonito ele tem ele parece um cordeirinho no entanto a voz dele remete ao dragão aliás o segundo monstro ele não vai mais ser chamado de monstro ou de besta ele vai ser chamado de falso profeta ou seja é alguém que utiliza da palavra da proclamação para enganar o povo de Deus então a estratégia de Satanás ao longo da história é atacar com violência e atacar com uma mensagem falsa essa é a tribulação então nós estamos vivendo a tribulação ela vai ficar maior pior perto do final pode ser mas não há uma clareza tão grande como alguns acham que existe na verdade essa tribulação ela acontece ao longo de toda a história as próprias sete cartas das igrejas já vão mostrar isso vão mostrar lá que teve gente morrendo teve gente perdendo a vida por causa da fé e no entanto é dito lá que Deus continua guardando os seus então é é importante dizer isso que nós vivemos o tempo do milênio agora em que Cristo é o vitorioso em que Satanás está amarrado ele não pode fazer tudo que bem entende mas ele utiliza de recursos seja violentos ou ideológicos para tentar minar a fé dos cristãos e aí eu até diria o primeiro monstro ele é horroroso mas o segundo monstro é extremamente perigoso porque ele usa da sedução da mensagem e aí entra a figura da Babilônia que também representa isso representa exatamente essa falsa pregação esse engano e é importante lembrar que no primeiro século Babilônia é uma figura usada para falar de Roma o Pedro na sua carta já utiliza essa linguagem então não precisamos ver em Babilônia tentar encontrar algum povo seria o que? seria o Iraque? seria a China? seria o que? não essa pergunta ela não tem sentido a Babilônia na verdade representa ainda as forças do mal e a questão da marca da besta nós vemos que muitos inclusive o movimento evangelical os pentecostais etc é muito comum pelos leigos inclusive você ter a ideia de que a marca da besta é uma marca política e eu já até vi gente falando que a vacina é a marca da besta enfim tem essas coisas que a gente vê aí na internet o que seria a marca da besta então para os luteranos? importante essa pergunta também é bastante importante a marca da besta ela só aparece em um lugar realmente depois ela vai ser mencionada mas ela é basicamente descrita lá no capítulo 13 no final quando fala de o número da besta o número do monstro é número de homem diz ali e aí o número 663 existem claro que inúmeras interpretações um aluno meu uma vez apresentou em aula diversas interpretações chegou a mais de 30 para o que seria o número da besta então é o tipo do assunto que a gente deve andar com certo cuidado a escola historicista e a escola futurista vão tender a ver isso aqui como um determinado evento ou ao longo da história ou no final da história então por exemplo já teve gente que pegou esse número e com o uso da gematria somando os números que representam as letras de nome chegaram a determinados indivíduos então por exemplo se a gente pega o nome de Nero Nero César e pega as letras hebraicas do nome de César e coloca um número você vai chegar nisso aí quer dizer tem que fazer todo um cálculo aí muito estranho teve gente que já chegou em nome do Hitler teve gente que chegou no nome do Mussolini alguns até luteranos chegaram lá no Vicarius Fili e Dei o Papa então somando lá as letras e aí alguém do ramo católico encontrou que até dependendo com a conta que a gente faz o nome de Lutero também daria isso aqui eu diria isso aí é uma coisa muito problemática a gente tentar adivinhar exatamente a que ponto se refere eu prefiro ir para outra linha sim pois não eu não sei se eu estou certo mas eu costumo interpretar principalmente a marca da besta no contexto imediato de João abordando um pouquinho mais o método preterista e lembrando que na época do cristianismo primitivo existia uma perseguição do império romano aos cristãos que se recusavam a prestar culto ao imperador que o imperador seria essa besta política e os que adoravam eles recebiam um certificado que eles adoravam o imperador aí aqueles que não falavam César e Senhor e não adoravam aí eles eram mortos então eu particularmente entendia a marca da besta no contexto imediato como sendo esse César e Senhor como a adoração ao César estaria errado pensar assim? eu diria assim eu não diria que está errado eu diria que é incompleto eu não interpretaria isso aqui somente para aquela época eu tenho a impressão eu tenho a impressão que você tem razão ali fala em comprar e vender e de fato nós sabemos e depois lá no capítulo 18 isso vai ficar evidenciado aliás tem uma tese de doutorado muito interessante um autor chamado Crabel que ele trabalha isso de que os cristãos por causa da fé eles tinham dificuldades imensas no comércio para comprar e vender porque eles não tinham essa marca da adoração ao imperador então a sua interpretação me parece correta ela só não me parece que ela é completa isso aqui pode ser aplicado a outras etapas da história e aí eu só queria pegar o texto aqui propriamente quando diz o número da besta é número de homem e aí há traduções diferentes por exemplo alguns vão traduzir é o número de um homem como se fosse uma pessoa específica não na verdade o texto grego vai dizer simplesmente que é um número de homem é um número humano tem a ver com humanidade é interessante a gente pensando um pouquinho agora em voz alta o número 6 nos remete por exemplo ao sexto dia da criação em que o homem foi criado e o homem ele pecou porque ele quis ser igual a Deus vocês vão lembrar disso lá em Gênesis capítulo 13 exatamente Satanás tenta Adão e Eva dizendo olha vocês comendo desse fruto aqui desobedecendo a Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal assim como Deus é então ao longo da história o ser humano tem tentado se divinizar e me parece que esse é um grande desafio mais do que adoradores do diabo muita gente vai dizer os adoradores do diabo estão por aí não o que nós temos mais é adoradores do ser humano uma antropologia que se centraliza nas potencialidades do ser humano o ser humano tenta imitar a Deus e se a gente olha o livro do Apocalipse vai ver que em diversos momentos há uma tentativa diabólica de imitar a Deus o próprio o próprio monstro aqui que parece um cordeiro quer dizer o cordeiro evidentemente nos lembra Jesus Cristo quer dizer aqui a gente poderia até dizer que temos uma figura do anticristo o que é o anticristo não é apenas alguém que se coloca contra Cristo mas que quer se colocar em lugar de Cristo lá na segunda carta aos textos alonicenses o Paulo vai dizer que esse homem da iniquidade ele chega ao ponto de sentar-se no trono de Deus fazendo-se igual a Deus então eu vejo muito aqui esse número da besta como toda a tentativa de Satanás por meio do próprio ser humano querer destronar a Cristo tirar a Cristo do seu lugar e colocar o homem lá naquele lugar e essa é uma tentação terrível realmente temos tanto dessa ideologia que de fato diz que o ser humano pelo seu potencial ele pode ir tão longe bom a história da torre de Babel já nos mostrou como isso é verdadeiro como isso acontece então eu diria assim o número da besta o número do monstro na verdade representa também essa tentativa de imitar a Deus de ser como Deus é por exemplo lá o primeiro cavaleiro que aparece com os quatro cavaleiros é um cavaleiro branco e ele utiliza lá armas ele representa o espírito bélico do ser humano mas ele se veste de branco quer dizer o branco lembra Cristo novamente então essa tentativa de imitação de Deus que é constante ao longo da história eu tenho uma pergunta que é sobre tem um texto que São João fala que muitos anticristos se manifestaram e parece que ele dá a entender que existe um anticristo final e que esses anticristos que ele vai falando na carta são os que negam que Jesus veio em carne por exemplo São Paulo vai falar em texto que o anticristo ele rejeita tudo o que é de Deus e ele quer sentar no trono de Deus como é que a gente poderia entender fazer duas perguntas ainda sobre o sistema do anticristo como teve a transição quando o imperador virou cristão na história da igreja entre os constantinos como é que os pais da igreja entenderam isso e também porque que Lutero e os reformadores passaram a ver alguns papas como o anticristo sim de fato o João lá na carta dele ele vai falar de anticristos e vai falar de anticristo e a figura na verdade ela tem nomes diferentes mas é a mesma figura é o homem da iniquidade lá em 2 Tessalonicenses é o monstro ou os monstros aqui em Apocalipse podemos ver outros lá no capítulo 24 de Mateus também Jesus fala desse inimigo do pseudo-cristo de pseudo-cristos é a mesma coisa na verdade é toda aquela toda aquela trajetória ao longo da história em que se levanta uma mensagem contrária a Cristo ou uma mensagem que tenta tomar o lugar de Cristo isso pode ser visto em tantos movimentos que há por aí ao longo de toda a história o anticristo vai dizer o João lá é aquele que nega a encarnação ele vai dizer isso esse é um mentiroso ele nega que Jesus de fato veio em carne então é interessante isso ele não coloca lá que o anticristo negue a divindade de Cristo mas nega a sua humanidade o que é negar a humanidade de Cristo é negar que ele possa morrer pelos pecados veja que eu tenho aquela situação tão curiosa quando Jesus pergunta para os discípulos quem eles dizem que ele é e o Pedro logo diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo e então Jesus em cima disso diz bom agora o filho do homem está indo para Jerusalém e vai morrer e aí o Pedro logo chega e diz não senhor de maneira nenhuma tu não vais morrer e como é que Jesus responde a ele arreda Satanás ou seja a tentativa de Satanás é de tirar a mensagem da cruz eliminar a mensagem da cruz então o grande ataque do diabo não é um ataque humano não é um ataque com forças de um exército o ataque dele é contra a mensagem da cruz então nesse sentido o anticristo ele realmente ele concretiza numa figura todo esse ataque diabólico a mensagem da teologia da cruz eu chamaria assim e as muitas teologias da glória andam por aí de uma certa maneira inadvertidamente acabam fazendo um coro com essa tentativa de sublimar a mensagem da cruz então novamente vejam que a gente sempre volta de novo a centralidade do apocalipse na mensagem da cruz aliás uma coisa que não comentamos hoje mas para mim pessoalmente o capítulo central do livro do apocalipse é o capítulo 5 em que de fato vai se falar com todas as letras da vitória do cordeiro que é uma vitória obtida pela morte de cruz você falou sobre Constantino e sobre a cristianização do império é claro que nós não devemos nos impressionar muito com isso a gente pode e certamente dar glórias a Deus quando um governante é convertido aliás existem até dúvidas se Constantino realmente converteu-se ou se foi mais um gesto político ele teria sido batizado somente no final da vida enfim eu acho que esse não é o ponto mais importante o ponto fundamental é que independente dos governantes perseguirem a igreja ou defenderem a igreja a arma da igreja não é esta a arma da igreja continua sendo o evangelho e por isso ela não vai depender de um posicionamento de um determinado governo agora reverendo voltando um pouquinho sobre a questão da tribulação muitos pentecostais acreditam e eles usam o Joel 2 para dizer isso que no período da tribulação então Cristo vai voltar antes da tribulação o arrebatamento secreto que eles dizem mas haverá um grande avivamento no período da tribulação muitas pessoas serão salvas haverá muitos milagres e maravilhas no meio da igreja mesmo ela sofrendo nesse período de tribulação será que isso acontecerá de verdade mesmo ou não o problema o problema todo está na construção de toda uma teologia a partir de um grande equívoco veja que nessa pregação aí o tal do arrebatamento pré-milenar ele é praticamente a mensagem mais importante eu já tenho visto até em pessoas com quem eu tenho trabalhado na academia de que parece que mais importante do que preparar-se para a segunda vinda de Cristo a vinda definitiva a segunda e definitiva a vinda de Cristo é preparar-se para a grande tribulação e para o arrebatamento e o que é o arrebatamento ora o arrebatamento do qual Paulo fala lá em 1º Tessalonicenses 4 aliás é o único lugar na Bíblia em que se usa esse termo e aliás nem é o termo arrebatamento é um verbo que tem lá mas enfim o que é esse arrebatamento nada mais é do que na segunda e definitiva vinda de Cristo ele tomará a igreja para si a igreja vai estar com ele a figura vem lá de Mateus 25 do grande julgamento ele vai separar as ovelhas dos cabritos quer dizer as ovelhas são o seu povo aqueles que herdam pela graça de Deus o reino dos céus então quer dizer se constrói todo um sistema tem até um autor que foi muito lido espero que não seja mais tão lido assim né mas vendeu milhões de livros agonia do grande planeta terra em que ele vai dizer em outros escritos dele que na verdade a bíblia toda é um grande quebra-cabeças e a gente tem que montar esse quebra-cabeças quer dizer essa é uma imagem muito triste na verdade não a bíblia é a mensagem de Cristo a bíblia é a palavra de Cristo para o seu povo para que em Cristo saiba da vitória contra as forças do mal pelo perdão dos pecados essa é a mensagem da bíblia não é um quebra-cabeças então o arrebatamento ele acaba sendo aí um ponto focal quando na verdade a grande esperança da igreja cristã é a ressurreição com a segunda vinda de Cristo então nota que a gente acaba pegando algumas minúcias né entrando num debate que começa errado esse debate tudo começa errado né quando se coloca o arrebatamento como o grande evento e é importante que se diga foi lá em 1830 1840 por ali que na verdade lá o Darby um teólogo britânico vai trazer essa ideia desse arrebatamento pré-milenar né e isso vai influenciar muito principalmente porque foi levado para os grandes eventos missiológicos do final do século XIX e começo do século XX quer dizer isso vai acabar influenciando tanto as igrejas que elas perdem o foco de repente o arrebatamento é o grande assunto a grande tribulação e assim por diante tudo aquilo que depois é dito e na verdade o que nós temos vejam o final dos evangelhos ali nós temos a palavra do próprio Jesus o que ele vai dizer indo por todo o mundo fazer discípulos batizando e ensinando e eu vou estar junto com vocês até o fim pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo que se pregue o arrependimento dos pecados começando por Jerusalém se de alguns perdoados os pecados são perdoados se os retivertos são retidos eu estou citando aqui o final dos quatro evangelhos e depois lá no começo de Atos vocês são minhas testemunhas vocês vão receber o Espírito Santo quer dizer nota que nas palavras de Cristo que ele deixa ao final nós não temos nenhuma referência a nada disso a arrebatamento a um avivamento qualquer coisa desse tipo lendo o livro de Atos dos Apóstolos o que nós vamos notar lá que há dois tipos de relato de crescimento há um relato de um crescimento da palavra e palavra significa pregação e há um relato de crescimento da igreja em meio a isso há perseguições essa é a vida cristã isso vai ser até o final então de fato é muito especulativo trabalhar em cima de algum evento diferente que vai acontecer o evento diferente que vai acontecer é a segunda vinda de Cristo e até lá nós vivemos em meio a tribulação e ao mesmo tempo paradoxalmente a vitória de Cristo pelo Evangelho então os pentecostais que costumam defender essa ideia do arrebatamento eles tem uma uma leitura um pouco literalista do livro de Apocalipse é estranho porque eles interpretam algumas coisas como sendo literal e outras como sendo alegórica metafórica etc e também eles veem como sendo uma linha cronológica o que é muito perigoso daí que eles enxergam que a tamanha destruição que o mundo sofrerá a igreja não pode passar por isso mas como a gente falou existe esse paralelismo cíclico que vai acontecendo São João ele fala a mesma história em cada sessão que é a volta de Cristo e o julgamento então existe essa dificuldade você não pode ler o livro de Apocalipse do ponto 1 ao ponto 10 como uma linha linear sabe é bem aquele ciclo mas assim sobre toda essa destruição que eles tanto falam que a igreja não poderia passar etc que nós juntamente com os pré-milenistas históricos acreditamos que a igreja passa pela grande tribulação assim eu posso interpretar essa tribulação como o período depois dos mil anos que o satanás é solto para enganar as nações e que o evangelho vai ter dificuldade de ser pregado expandido e assim como é que são esses selos as trombetas da ira de Deus que são derramadas o que isso significa também os cavaleiros como a igreja vence essa tribulação bom aí nós temos um monte de coisa para falar eu até não sei nem por onde começar diante de tudo isso primeiro vamos começar pelo começo eu não entendo a grande tribulação como aquilo que vem depois de mil anos como eu já coloquei antes a tribulação acontece ao longo da história ela começou lá com a vinda de Cristo a queda de Jerusalém foi já uma marca dessa grande tribulação e ela acontece ao longo de toda a história o milênio que é um período de tempo não literal de mil anos mas é esse período que vai desde a primeira vinda de Cristo e a sua vitória na cruz e ressurreição até a sua segunda vinda é o tempo que nós vivemos é o tempo da pregação do evangelho é o tempo da graça nada diferente vai acontecer a coisa diferente foi a ressurreição de Cristo esse foi o grande evento da história que mudou tudo e agora nós aguardamos a sua segunda vinda essa é a perspectiva nota que infelizmente a gente acaba lendo o livro do apocalipse muitas vezes a partir dessa visão estranha que nasceu como eu disse antes lá no século 19 e que influencia tanto as pessoas hoje ignora-se todos os 18 séculos anteriores da história então tribulação é o que nós estamos vivendo agora e ao mesmo tempo a vitória de Cristo quer dizer basicamente isso e aí se a gente vai para as figuras que você mencionou daria para a gente agora fazer um programa inteiro sobre cada uma delas e o nosso tempo já está já está terminando mas em todo caso você colocou bem uma linguagem cíclica do apocalipse os sete selos as sete trombetas as sete pragas tudo isso representa o que? uma visão da história da humanidade uma história em que acontece em duas coisas a violência a perseguição a tribulação e a vitória de Cristo ao mesmo tempo as duas coisas estão acontecendo paralelamente então os sete selos na verdade se a gente vai olhar eles dependem do capítulo 5 que infelizmente nós nem tivemos tempo ainda de falar que é de fato o coração do livro e que é ignorado muitas vezes o capítulo 5 vai mostrar exatamente a vitória de Cristo há um livro fechado esse livro fechado é o livro da história da humanidade ele está totalmente selado e Cristo toma das mãos do Pai este livro ou seja o destino da humanidade está nas mãos de Cristo e à medida que ele vai rompendo os selos vai se desvendando a história uma história que tem um espírito bélico primeiro cavaleiro que tem a guerra o segundo cavaleiro lá no cavalo vermelho que tem a tribulação da fome por exemplo da peste que é o cavaleiro no cavalo preto tem também a morte no cavaleiro no cavalo pálido traduzido por amarelo às vezes mas na verdade é pálido como a cor da morte aparece lá o quinto selo com aqueles que já morreram pela perseguição mas que são guardados por Cristo e é dito para eles que aguardem um pouco tempo enfim os selos assim como trombetas como as pragas vão mostrar que Deus está no comando da história isso em última análise Cristo tem a história da humanidade nas suas mãos e esse é o centro da mensagem do apocalipse infelizmente as pessoas acabam centralizando tudo e tentando desvendar o que exatamente é a tribulação quando é que ela acontece quando é que será quando será a soltura de satanás quando vai começar o milênio quando será o arrebatamento e eu diria assim são perguntas erradas porque elas partem de um pressuposto errado elas partem do pressuposto que o apocalipse é um livro que vai nos desvendar os detalhes da história e na verdade a preocupação do apocalipse não é esta a preocupação é mostrar que em meio a tribulação que já existe a vitória de Cristo continua valendo por causa da sua obra da cruz e da ressurreição e nós aguardamos a sua segunda vinda essa é a mensagem cristã histórica infelizmente ela foi desviada e a atenção foi colocada em coisas que são tão pequenas e algumas delas até inexistentes e quando o sétimo anjo tocar a última trombeta haverá no céu grandes vozes que dirão os reinos do mundo vieram a ser do nosso senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre e os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade mas reverendo partindo já para o final do nosso podcast provavelmente a gente está com mais de uma hora aqui então vamos para o final já gostaria que o senhor explicasse para nós aqueles que estão nos ouvindo como seria a vinda de Cristo e a derrota do dragão e o juízo final e junto com essa pergunta também como a esperança cristã como nós cristãos podemos ter esperança na volta de Cristo e no gozo que a Bíblia nos revela que teremos nesse novo céu e nessa nova terra essa é uma pergunta extremamente importante e que de fato está bastante dentro do digamos de todo o escopo do livro de Apocalipse a esperança cristã realmente é a segunda vinda de Cristo aliás a gente até tem que lembrar isso às vezes o pessoal coloca muita esperança em morrer e ir para o céu para um período intermediário é claro que ao morrer na fé nós estaremos com Cristo mas estaremos também aguardando a sua segunda vinda aliás essa é a mensagem lá do quinto selo que aparece no Apocalipse 6 então a grande expectativa da igreja cristã é a segunda vinda quando nós oramos no Pai Nosso venha o teu reino por um lado nós suplicamos que Jesus continue vindo a nós pelo Evangelho a cada dia nesse período em que é o tempo da graça de Deus mas nós também suplicamos que ele venha aliás o livro do Apocalipse termina dessa maneira vem Senhor Jesus Jesus diz venho sem demora e a igreja e o João e todos nós dizemos vem Senhor Jesus então essa é a grande expectativa e por quê? porque ali na vinda de Cristo definitiva há uma derrota completa de Satanás e de todas as forças do mal o diabo é jogado no lago de fogo e aí no novo céu e nova terra que nada mais é do que uma nova criação uma criação perfeita de Deus é dito lá que nunca mais está lá no capítulo 21 de Apocalipse no finalzinho vai dizer que nunca mais entrará uma coisa contaminada ali nem abominação nem mentira nada disso ou seja lá no jardim do Éden houve uma quebra do projeto divino lá entrou o mal nessa nova criação de Deus jamais entrará o mal e nós viveremos com Deus viveremos com Cristo pela eternidade adorando a Ele e vivendo nessa maravilhosa nova criação que Ele está preparando o pessoal discute muito como é que será essa nova criação Deus vai purificar este mundo aqui Ele vai transformar ou Ele vai fazer uma coisa completamente nova esse debate existe Martinho Lutero tinha uma posição outros pais da Igreja Luterana tiveram outra mas a rigor essa não é a pergunta fundamental a pergunta fundamental é o que significa isso para a nossa esperança ora significa que nós aguardamos algo maravilhoso que Deus está preparando para nós a segunda vinda de Cristo é a grande expectativa da Igreja e não sabemos quando será pode ser hoje pode ser daqui a 500 anos mas está nas mãos de Deus o que nós fazemos é aproveitar a nossa vida diária para viver já agora pela fé na comunhão com Cristo e sermos instrumentos dEle na proclamação do Evangelho não para provocar medo não para provocar perguntas sobre especulativas de como é que a coisa vai acontecer na tribulação e essas coisas tudo mas proclamar o Evangelho do perdão dos pecados essa é a missão da Igreja que o próprio Cristo nos deixou enquanto aguardamos aquela gloriosa e maravilhosa vinda dEle com a ressurreição dos mortos e com a constituição deste novo céu e nova terra amém eu espero que esse podcast tenha auxiliado você que está nos ouvindo chegamos então ao fim do nosso podcast muito obrigado por você nos ouvir até aqui nós queremos agradecer também ao professor Gerson Linden por essa contribuição de conhecimento que deu tanto a nós dois aqui eu e o Matheus quanto também aqueles que estão nos ouvindo muito obrigado que Deus continue abençoando você a sua saudação final Matheus sua saudação final professor Gerson então como minha saudação final eu quero que o ouvinte pare e reflita um pouquinho nas palavras de Apocalipse quando Jesus fala que nos novos céus nova terra não haverá mais mais choro nem dor ele enxugará toda lágrima e ele dará de comer livremente da árvore da vida que essa seja a sua esperança e a sua certeza amém muito bem eu quero dizer da minha alegria de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês Vitor Mateus e com aqueles que ouvirão esse programa e dizer que a gente está aí à disposição para outras conversas se sim o desejarem mas principalmente desejar que vocês continuem nessa tarefa tão bonita que vocês estão fazendo de propagar uma fé cristã histórica confessional que traz a glória de Cristo e que traz o conforto para os pecadores esse é o nosso papel como cristãos na verdade e penso que vocês estão fazendo um belo trabalho então que o bom Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês e também o seu trabalho na apologética luterana Amém Deus abençoe Amém professor Falou galera até a próxima Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia o Cordeiro venceu Cantamos Cantamos Aleluia o Cordeiro venceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o poder venceu